E aí Ah Protejando Alfa Por si bravo Aba Doente inimigo acima Inimigo tão bravo Aparecendo vulture soldiers Estamos perdendo terreno Concentrem O que é isso? Protegendo o ar, radar pessoal, estamos tomando charme Inimigo Protegendo o ar, inimigo perto do centro Perdendo o bravo Pacote de ajuda pronto Inimigo tão bravo Protegendo o B Ante-R inimigo, perdemos o bravo Ante-R attempt, pera oreek Protegendo o S Work Protegendo o ar Protegendo o brilho Protegendo o ar Protegendo o ar Inimigo encharque, vai! Ei, para com isso! Estamos perdendo, retome esse... Tomamos braço. Anti-R inimigo, perdemos o radar. Protegendo o arco. Inimigo nos containers de carga. Alto e claro, adaga 23. Copiado, o ônibus 3-0 a caminho para a cobertura. Alfa segurado. Isso é o cruzamento. Alfa S, decisão, ao seu sinal. Inimigo, desce o metrase. Ataque do arco. Descubra! Inimigo, tomando o alfa. Estamos tomando o chaco. Inimigo em alfa. Ei, para com isso! Os colos são nossos. Dependemos o arco. Dependendo do escritório. Inimigo 3, alto e claro, ataque em minec. Isso é o cruzamento. Agarro pessoal do inimigo, acerto. Agarro pessoal do inimigo, acerto. Vão de mim. Vão de mim. Vão de mim. Vão de mim. Inimigo, tomando o bravo. Protegendo o B. Assegurando o bravo. Inimigo perto do ferro velho. Tão precisando de você em bravo. Inimigo, cruzador aliado, lançado. Tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Perdebendo o B. Ataque do arco. Ataque do arco. Descubra! Vão de mim. Vão de mim. Vão de mim.